Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui outra vez. E hoje com mais uma dica. Hoje para ensinar umas coisas para as costureiras. Ontem eu fiz essa camisa aqui, essa camiseta. Olha que linda que ficou. Ficou perfeita. Minha esposa ainda achou alguns defeitos aqui. Ficou meio apertado aqui, não sei o que. Eu achei que ficou jóia. Mas eu vou dar uma dica agora para as costureiras que eu acho que poucas sabem. Muito poucas. Talvez nenhuma, mas talvez uma ou outra. Muito poucas. Ora, quando eu fui costurar, eu vi que ela caía nos caruchinhos de cupim da máquina. Então a dica está ali. É só misturar um pouquinho de óleo diesel de carro com querosene e aplicar. Ou com uma bombinha dessa, ou com um pincel. Passa umas duas ou três vezes por dia. Não, por dia não. Uma num dia, outra no outro. Durante uns três dias. Eu acho que não vai dar mais cupim. Acaba com tudo. Aqui eu vou aplicar com essa bombinha aqui. É ótimo. Agora, essa dica aqui é muito boa. Você pode jogar em sofá que tiver um cupim, guarda-roupa, qualquer móvel de madeira que tiver cupim, pode jogar que vai funcionar. Essa dica é especial. Muito bom mesmo. Pode fazer que valha a pena. É a proporção meia-meia. Você come só um pouquinho. Um copo de quiloseno e um copo de óleo diesel. Perfeito. Gente, deixa um like aí para mim. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Copiado aí. Vai aqui não. Vamos lá. Amém. Amém.